E aí gente, olha só a congumelo, estamos levando o garu para passear, você pergunta cadê o garu? Aí ele ali, tá com o Samuel, ô Samuel dá oi pessoal, ele tá com vergonha, vocês devem lembrar dele gente, no especial de 4K eu fiquei brincando lá de bater, tipo de espada lá, era ele, é o cubano magrego, e ele é o Saulinho, o Saulinho já é mais tranquilo só que aqui ó, tá vindo um mutirão também, os outros estão ali atrás, o Ted tá vindo aqui, sai da rua, já foi atropelado 3 vezes, e assim, nós estamos indo para o parque das águas, que é no mesmo lugar que a gente gravou exatamente, olha, o garu é tão querido que todo mundo tá lá tinha pra ele, Ted sai da rua então assim, nós estamos indo lá, vou tentar mostrar um pouquinho de lá como é que é e tudo mais, espero que vocês gostem e assim gente, não vou ficar fazendo só vídeo mostrando coisas externas, não vou fazer os vídeos lá que eu faço no meu quarto e tal bom, porque sim, né, e é isso, olha alegria do povo Oi gente, olha a moto aí, olha o garu, gente, olha o garu, o garu tá muito imperativo, gente, meu Deus do céu olha o garu, que lindo, olha que coisinha linda, olha ali é, o Ted tá voltando pra trás o Ted voltou pra trás, desistiu Samuel, cuidado com esses cachorros que ficam aí é, eles são bem encrenqueiros bom, é isso, chegou lá, eu mostro de novo, tá gente, fomos aí, roda a vinheta aí cogumelo com tranças maiores olha só, gente, pro lugar bonito aqui vemos o animal do garu sentar aqui no banco um pouquinho, né ó, beleza, o sol saiu gente, o garu temperativo demais olha que beleza, gente ó, alguém esqueceu as coisas ali caralho, borracha não é pra você nem manjar a preenha ali, oi é um sacrifício se for sacrificar ali, eu quero tá longe disso ó, vê, deixa eu dar uma panorâmica nessas ô, gente, eu vou até filmar se cair eu vou rir isso aqui é uma das nascentes, é lagoa, que diabo é isso? é uma pontezinha, né, a nascente tem uma nascentes, tá vendo que tem ali, ó não, tem uma aqui e outra ali tem um canal ali aham ele vinha até que ela for ah, tá, e sai aqui é, entendi e vai embora, mas aquele gripe que tá lá embaixo lá oi, gente, é muito verde é muita Nutella, mano que bonitinho ah, guribó eu vou desabilitar o flash pra vocês verem ali como diz o Samuel, o sacrifício vamos ver o sacrifício bom, não vou filmar muito não, gente porque, né, é questão de respeito quase caiu ó, gente, é cheio de nascente esse aqui é córrego, né, amor? fala é, mas tem nascente lá em cima tem uma nascente lá em cima e assim, todo esse córrego esse aqui dá naquele lugar que a gente tava, né? esse aqui, ó ele vai pra aquele lugar onde a gente tava lá aí o demônio fica me tentando a dar um biquinho na sala pra ela cair aqui mas eu sei que se eu fizer isso, né eu vou ver se no céu tem pão não vou, amor vou, não vou? ué, se dá pra te responder é é um lugar bem bonito, gente assim, graças a Deus que hoje tá com sol começou a chover de manhã aí, é... sol saindo é bom porque a gente pode aproveitar melhor, né, o lugar aqui e hoje eu tô de folga porque cogumelo também tá de folga aí eu fui pedir folga e eles me deram essa parte aqui, ó ali tá escrito bazar ali atrás tem banheiro, bebedouro ali estão o Sassá Sassá, Saulo Samuel e o Garu gente, o Garu tá muito imperativo meu Deus do céu será que crianças são assim também? não, pior isso ai meu Deus ó, ali vemos um monte de toco mano, os caras... não deixe o Garu chegar perto das suas mangas senão ele vai querer aqui o que que tem sem comer, gente? não, tem bicho então, vai sair tudo num lugar só bem bonito, né, gente? eu sinceramente eu acho esse lugar aqui mais bonito que o Parque dos Mangabeiras o Parque dos Mangabeiras é bem mais imersivo é, daqui a pouco eu mostro mais cogumelo em um raro momento de se exercitar já parou? não que graça faz aí, ó 15 repetições em 3 ó, acertou, miserável eu tô vivo aí que pontaria, véi que pontaria, meu puta merda, hein a Sara, gente ela me busca com chinelo ataca com chinelo e faz curva isso quando não dá pra eu correr vai lá, Will Smith você já assistiu Bad Boys? é o Will Smith e o Martin Lawrence aqui é os Bad Boys, ó a Sara é a Gabrielle Union Bad Boys 2 e eu sou o Brokane aquele traficante doido lá só que eu não tenho uma filha gorda ainda não, né nossa senhora eu sou o Marcos isso se é o Marcos ele é o qual que é o nome do do Smith? Mike Mike e o Marcos vai lá segura aí dois minutos vai Sara continua não quero tá, né se ela não quer aqui é uma parte mais mais feinha olha você cai ali, ó tem que dar a volta e assim não sei se vocês vão me ouvir gente aqui é um lugar que aparece não tinha que chamar é Parque das Águas é Parque das Grávidas porque eu já decidi são umas três ou quatro, né amor mais que isso ali, ó fazendo o buco fotográfico enfim ó amor testa aí porque senão você pode ir é, só me focar é me deixar preocupado vai, Saulo sai daí agora e vai pisar na água ó, ó eu pedi na água meu você caiu? por que ele não caiu? por que ele não caiu? por que o garujoso? dá deixa eu não sair porque segura o garoto esse negócio aqui não dá ó vemos aqui, ó deixa eu ver Valkyria esteve aqui em 10 ou 12 de 2017 as Valkyrias do Valhalla cara é, a Valkyria do Valhalla é o sinal que o Valhalla existe quando a gente morrer é seremos recebidos pelas Valkyrias pelas Valkyrias é, exatamente Valkyria, Valkyria Valkyria é a é tipo as as guerreiras de de Odin lá, uma coisa assim vai subir a marra? ó, nós vamos subir a mata vamos subir a mata, gente aqui, vamos subir a mata ou não? acho melhor se for subir a mata não é melhor é melhor não vamos, vamos subir que a gente vai lá em cima isso, vamos lá é por aqui, né? bora, gulibão ó, cuidado aí, Samuel segura direito é só ver a orelha balançando olha aqui, Sara eu vi cadê? aranha? é, ué nossa, tem que ver essa aranha aqui é a que mais tem aqui, ó se eu não pegar bem não, já deu pra ver já aqui, ó aqui também tem, ó nossa, velho são várias mano, tipo assim tem uma galera atrás ali, ó é cheio daquela mata de espinho tá com uma de espinho? nossa senhora como é que mais tem? mano, aqui é só de aranha, vê ô gente, vocês já jogaram jogos em primeira pessoa? é basicamente isso aqui, ó você andar no meio do mato uma perspectiva como se você estivesse sendo a pessoa é que a gente fez uma cobra aqui, ó é se tiver, só tem uma coisa a se fazer correr e gritar aí seriam duas coisas, né? o quê? o quê que piteia? piteira, piteira ah pensei que era algo que apitasse piteira ah, já vi tá parecendo um daqueles filmes que falam de futas, né gente? o bruxo de black o cara vai filmando e tal mas se marcar que não aconteça nada de ruim e que seja só mais um vídeo despretencioso ou como o pessoal gosta de falar vídeo groselha sem lógica como se eu me importasse opa filho da puta ó o cara você deu uma volta, velho? o cara aparece aqui, gente você foi lá nossa, gente que ânimo desses doces ó, o pessoal sempre tem que jogar lixo, né? incrível isso o povo vem pra respeitar um lugar lindo desse é aqui jogando lixo no chão cara isso é muito aqueles filmes que tipo sexta-feira 13, né? que a moça sai fugindo no meio da não, porque assim eu não quero nem imaginar não, porque filme de sexta-feira 13 é isso, né? eles vem pro meio do mato pra trepar aí o Jason mata o cara a moça sai correndo nu ele vai e mata ela você vê o nível de consciência das pessoas, né? use as coisas no meio do mato e deixe lá mesmo a sensação o o o dever cívico das pessoas de jogar o lixo no lixo pra quê? né? isso é opressão imagina esse negócio que tínhamos de nós eu morri na hora como é que é o negócio, hein? sabe aquela quarta-lada que não precisa usar, né? não, não quando o Frodo lutou com a caranha sei, sei imagina esse negócio que tínhamos de nós não, meu filho eu saio correndo eu nem saio correndo que isso acaba ai, você poderia ter que levar aqui ainda, mano pra você matar o garoto, vem aqui aí, ó vem no seu pé esse é bambuço, assim, não é nada, não ô, Samuel sai daí, você vai cair, sou calma aí, meu calma aí, ó vem, garoto olha o garoto é que tá se comportando aqui graças a Deus vem, garoto eu não podia falar, não disse que eu tinha que ver pra tudo passear, né? esse caminho aqui, gente dá assim, se a gente continuar subindo e invadir opa filmei, viu? é o reflexo? você nem é espelho é entrando aqui mais pra cima a gente sai lá na linha do trem cara, é aqui mesmo eu não sei se vai interessar a você, gente mas no especial de 4K vou deixar um card no final a gente fez uma brincadeira foi aqui, Sara fizemos ali uma brincadeira você vai ficar coçando aí, besta tá com um pedaço de sabão pendurado no pescoço? é por segurança ah, tá bom a gente já li ah, não é aqui mesmo é, ué só que cresceu o mato mas, ô Samuel ah, é? dá pra passar vamos passar, ó vamos sair todo mundo com as canelas coçando, né? mas, enfim e você acha melhor se pôr a camisa senão você vai se ferrar hein, garuzinho é melhor só carregar ele, Sara abestado do jeito que é e vai começar a desesperar no meio desse mato meu Deus ai, gente caiu um pouquinho de chuva aí tá todo molhado esse mato era aqui mesmo foi por aqui agora não dá mais não vê que vai brigar lá pra essa aula não, não, não o tio tá muito velho pra isso é um pobre no meio do mato é o jacu tá parecendo o reino a reina roli só faltou teu nariz vermelho ué, tem um monte de água ali embaixo ali vai aonde, amor? não faço nem ideia então vamos lá descobrir aí aparece um morto vivo aqui no meio é todo mundo correndo, né? parece que faz até parte da linha, mano parece que é mesmo o dia tá bonito a gente tava planejando de levar o garu pra passear tem um monte, tem um bom tempo só que toda vez que a gente planejava que coincidia a folga de ambas as partes aqui, né? o dia amanhecia chuvoso o dia amanhecia chuvoso então assim hoje deu certo aqui vemos garu parrudo né? bem parrudo bem gordo ele tá indo, amor calma qual caminho? naquele campo aberto perto da lagoa se chuvesse a rua aqui, ia ficar na lagoa tá mas a gente pode ir lá, será? pode, ué tá ali, no curumim ou no campo aberto? os dois é liberado lá vai o trem sem destino aqui vemos uma pedra quadrada o Kiko não tem bola quadrada mas no barreiro tem pedra quadrada olha só olha lá o trem no pontilhão caralho, borracha é mesmo deixa eu ver se dá pra ampliar aqui essa breguete aqui olha lá o trem passando, gente é mesmo tô achando estranho se tem parando todo dia será que ele vai descarrilhar? tomar aqui não não, não precisa descarrilhar ali vai descarrilhar, morre pelo mundo aí tem mas não precisa de nosso carro no pontilhão não, se cair no pontilhão ia ser muito estranho ia dar um medo da porra gente, como o YouTube não tá ajudando ninguém nem os grandes nem os pequenos só ajuda os muito grandes, né os rosinhas e nutellas então assim eu não vou colocar pinos palavrão não eu tô nem aí é esse mesmo não gostou não gostou já sabe, né foda-se gente, gente a gente tá indo com muito medo do mato hein ah, fazer uma trilha pra voltar ah, fazer uma trilha pra voltar? não, você tá vendo isso aqui? tá, pode subir tá me fazendo uma rua não, mas a gente vai voltar pela linha do trem? não ah, tá mais uma vez reforçando gente eu tô soltando esse vídeo aqui mas vai ter os vídeos que eu falo lá no meu quarto viu é variado porque se for fazendo só vídeo assim dá mais trabalho e já tem muitos vídeos gravados lá no quarto nas coisas e tudo mais e é isso que medo é essa, velho? tá com medo? mas você tá mexendo sozinho aqui, ué olha as flores saíram que bonito, cara cuidado pra você não pisar na flor aí, ô, Paulo olha próximo é o do lado do lado do caminho nem vai conseguir passar mais aqui nada, eu sou daqui a pouco nós estamos no verão, né, amor? nós estamos no verão, né? daqui a pouco entra o quê? vai verão outono aí começa a morrer inverno então assim, vai liberar tudo de novo caralho o caminho gente o caminho do mágico de ossos ah, não é uma rua de ouro, né na história enfim você tá no ponte de vovinho ele tá lá, velho ele tá passando já tudo aqui de lecopado é, por aí olha ali o tobogã tobogã? é, olha nossa ai, meu Deus pra entrar lá tem que ser tem que trabalhar na copasa, né? não não ó, Sarah paga uma cota pra nós paga de 50 reais tem do SESC, velho mas tem um tobogã daquele lá então paga pra nós é, não sei eu acho que não mas se tiver alguma feminazza algum escravoceta aqui no canal a minha esposa ganha bem mais que eu então assim regozijem-se disso tá? você quer que eu corte essa parte, amor? não ah, então beleza ó é mesmo, cara olha lá, garozinho tem outro pessoal não, o garo é autista, gente ele não vai querer brincar com o cachorro ele só sabe morder não não é não é outro aqui, aqui sai aonde? sabe aquele portão que a gente cortei? aquela entrada lá embaixo hã? então vai sair daqui a portão lá e aqui a gente sai naquela lagoa ah, não, então por aqui se bobeia também tem que ver não, nós vamos seguir passar lá lá de café chato ah, então qual é aquelas casas ali? tipo casa, né? é a coisa de agricultura separada ah, mas será que tá funcionando? não, estufa não não, aquilo não é estufa não não tem vidro é, estufa tem vidro essa parte aqui ué, mete bronca, mano mete bronca saulo olha o seu nome olha o seu nome pelo amor de Deus eu vou cair aqui, velho eu quero essa parte aqui me lembra bastante uma parte do parque municipal que é assim também, sabe? ter uma área bem verde bem plana aí olha, saulo aqui tá mais íngreme pra você derrolar, ó vai aqui meu Deus do céu, velho não, segura segura vai bater vai bater na árvore vai bater na árvore não, hoje não caralho, dá pra outro outro mais? acho que foi essa patada que a Sara te deu ó, Zé, já tomou um banho depois, né? é chegando em casa olha só gente, o garu sendo sociável primeira vez que eu vejo ele sendo sociável com outro cachorro olha ele tá com medo do cachorro é mesmo? você lembra do daquele cachorro lá no madruguinho? ah, é satanás, né? pra falar a verdade ó garuça no foco que milagre olha só, gente o garuça sabe brincar com outro cachorro ele é muito nervoso? não é demais é filhote? é deve ter o que? uns seis meses garu? é garu tem dois meses dois? não, hein dois meses ele nasceu 24 10 24 11, 24 12 é dois meses fica com ele, filho tá alegre ele já é velho velho, irmão tem dois anos olha só olha só comigo é só mordida é só tentar machucar aí que a pessoa desconhecer sabe que tem um cachorrinho piludo? ele tá brincando aqui vamos sair correndo e deixar ele com ela nada olha só tá parecendo um bobo alegre alegre, garu agora ele tá aparecendo olha que cachorro lá gente, vou dar um cortezinho vou filmar mais pra frente ali, tá? filma aquela parada lá lá sim, sim eu só vou parar aqui um cachorro enorme e o garu sendo sociável pela primeira vez olha lá, gigante parece pelo de ovelha cara garu lavar garu deixa o cachorro deixa, deixa aí eu fico com medo de desembestar no meio se desembestar a gente corre atrás digo, o Samuel corre atrás se bem que ele é bonzinho ele não foge não ele volta é fêmea mas tá mijando tô com teu lugar também olha só ele já se cansou gente a cor das patas dele que por acaso são brancas é eram brancas agora estão vermelhas gente, olha só isso aqui é uma lagoa né amor essa aqui esse aqui gente essa aqui é a continuação é a lagoa marrom olha vou fazer companhia pra cogumelo aqui oi gente o especial de 4K a gente filmou foi ele assim foi ele assim escondidinho ele assim olha só gente tem peixe aqui não tem? tem tinha uma tartaruga da última vez você não lembra? lembro, lembro um jabuti será que caralho de réptil tinha um casco e é um réptil né enfim é tudo parante então assim gente é olha só o Saul o Saul o Saul o Saul vai infartar aí o Saul está morrendo gordo coitado o Saul o Saul tem água aqui o Saul bebe água eu acho interessante as pessoas elas saírem um pouco da frente do computador de televisão de videogame dessas coisas e vim numa área dessa sabe já mostrei pra vocês também a Serra do Rolo Moça poder vir passear nos lugares assim apreciar o verde coisa que pouca gente faz hoje em dia e eu acho muito bom ter podido ter podido ter podido vir aqui o cachorricinho o Saul eu também vou tocar nele ixi vamos lá ver vamos fazer beber água pega água com a boca e dá ele igual aquele pasto gente o momento momento zoação aqui olha olha eu estou passando onde está doendo que gosta que gosta dos hidratórios não desidratado você não está não tem bastante intensidade de pouso aqui larga você está doendo em algum lugar assim? seu batimento está muito acelerado um pouco não relaxa um pouco relaxa aí descansa aí fica aí deitadinho na sombra deixa o garoto lamber que fica de boa é normal quase você deita em cima do garoto é gostoso fica assim no mato e gostoso é Saul você tem que parar sair da frente do computador e vir para o verde olha só a gente fez uma panorâmica aqui do verde tem que tomar bike eu venho aqui todo dia na moral mesmo tem né só que assim vocês tem que arrumar aquela bike que o Samuel está lá olha Samuel aquela bike sua lá o que está faltando para arrumar dela tudo né ah não é eu vou deitar eu vou deitar no lugar melhor se mata melhor é olha aí garoto olha aí que bom olha aqui olha para cima que maravilha é mesmo gente momento momento hippie só faltou o baseado mas esse a gente não curte vocês querem curtir nossa senhora está vindo um cachorro preto ali olha lá mas o cachorro é preto mesmo que eu vou falar isso é mais de branco é não o garoto é bonito a cara dele ai está penicando que pariu ai olha só gente momento momento natureba estrelando Luciano e Fari nossa senhora pô véi não posso nem curtir que é natureza vem cá guribão é um dogue alemão? não é canicorso canicorso ele fica maior que o dogue alemão ele tem quantos medos? que é isso? que lindo ave maria gente quatro mesmo cachorro olha o tamanho lindo olha o cachorro gente eu vou dar uma paradinha para eu bater uma foto aqui e postar no instagram com a cogumelo que eu fui atropelada que ela foi atropelada isso eu vou colocar porque ficou muito legal olha parece um garu grande e magro que cachorro lá ué não 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 isso pode não pode xingar só pode xingar não vou editar não vou colocar pi em cima de palavrão não estou nem filho de uma mãe brasileira na verdade é filho de uma cadela pode chegar e filho de uma cadela olha isso aqui agora você vem em mim agora cagãozinho caruzinho caruzinho a gente tem que fazer isso mais vezes viu amor tipo assim aqui abre sexta quando você folga já abre abre todo dia se bem que você é seu trabalho enfim gente vou fazer um corte aqui vou bater uma foto caçada daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês beleza olha esse momento olha lá olha só cara o cara o cachorro entrou na água mano que legal cara ele falou pra pegar ele foi mesmo legal você pegou lá no abacaxi aqui você não comeu isso não vai comer não toma aquele negócio ali mas eu falei pra você que era melhor buscar você busca lá pega essa volta 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 vem cá vem cá vem cá puxa ela puxa ela isso vai pra lá vai pra lá ele vai tocar de novo nossa que foda sacanagem ela custou pra trás ele vai lá e taca de novo taca ele pau nessa lagoa olha só velho opa senhor nocá vem cá acediando o bambu bambu tá escutando o barulho do bambu ele tá cedo olha pro lado de cá aqui sim vai pagar de novo Que doido Agora você que vai garoto Não deixa ele cair não Eu morro afogado Eu sei nada Prende ele Sara Prende ele Vai não né Sabia Todo cajur sabe nada Joga ele Que isso Sara prende ele Por favor Para de morder Subiu sozinho cara Que legal Agora busca Lá embaixo Pega lá Pega lá Vai busca Ai que lindo Ah meu Deus Ele está deixando O pauzinho toda hora A água deve estar bem gostosa Ela está entrando Com muita vontade Tem mais coisa Para ver aqui Não Não Volta a mostrar mais Depois Não vai dar para filmar Gente o Garu Encontrou vários amigos Olha ele Temos ali um lindo Uma linda dálmata Temos aqui A nadadora Este gigante cachorro O Garu aqui no meio E aquele marronzinho ali O Garu nunca brincou tanto com outros cães Igual ele está brincando hoje O Garu Os peixinhos estão empurrando Eles empurraram o pau para a beirada O pauzinho para a beirada da lagoa Aqui lá Não vai dar para ver Nossa cachorro foi para onde Ela foi buscar uma cerveja para mim Que eu estou esperando Tem passinho na verdade E isso aí que é consciência Vem cá Prende ele Vem cá Ó Vem cá Que cachorrinho bonito Vem cá Garu Olha o rapaz Chamando Vem cá Deixa eu ver o senhor Cara ele é agitado demais Pega 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 Você mata de coração E é a primeira vez que eu te pego Eu te dou um Morte Vem cá Vem cá Vem cá Vambora Vamo Tá na hora Ele é a primeira vez que ele está caindo É a primeira vez que ele veio assim Que ele sai com a gente Tá vendo É Pegado Ele é a segunda vez Ele vai lá no meio da água Nossa senhora Você não tem noção Como é que ele gosta Mas só que Ele vai ficar com medo primeiro É não que você pegar ele na segunda vez Aí ele acostuma Incentivar Não Você deve incentivar Saquei Saquei Olha ele empurrando aqui Eu falei que você empurrando lá pra cá Aqui ó Pega ali pra mim Aqui ó Akira Aqui ó Pega ali pra mim Aqui ó Pega lá pra mim Pega lá Akira Me molhou Seu pendeiro Ali vemos a ginormica A giganta Gente olha o tamanho desse cachorro Que coisa linda Ela é castrada será? É macho Ah é macho Big O nome O nome condiz com Billy Ah eu pensei que era Big Billy Billy the Kid Olha o negócio aqui embaixo Ó o povo tava fazendo seção fotográfica Os cachorros atrapalharam Ele tá cagando Nossa Se der a trolha que vai sair dali Ah não Era só o finalzinho Não vai jogar garu coisa nenhuma não Gente Passando por uma ponte enorme É o pontilhão Cara foi um domingo bem divertido Não pensei que ia me divertir tanto Olha tem outro laguinho aqui ó Vamos jogar o garu aqui Cadê? Ali Ah que não é filhote não? Sim Esse aqui é outro gente É coisa linda Tem uma Sei lá o que que é isso né Um testículo Um monumento Um testículo aqui Enferrujado Olha o peixe aqui Olha aqui Peraí Olha lá Olha Não sei se vocês vão conseguir ver gente Nossa são muitos peixes Tem até a cabeça pra fora ó Nossa aquela moça tá quase ganhando Olha lá É um lugar muito grande Que geralmente Do que faz com sete meses Nossa Então ali tem três gêmeos né Porque Não 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 Que foda Legal que aqui é um lugar bacana Que o pessoal faz muita Muito álbum fotográfico aqui gente E basicamente foi isso Na hora que eu estiver indo embora daqui Eu volto a falar com vocês Não Eu vou continuar filmando Azar Meu Deus Olha o tamanho disso Isso é um boi voador Caramba É uma cigarra aquilo ali né Não Uma abelha Aquela ali não é abelha Não sou Só falou que ela é abelha Deve ser uma espécie Abelha rainha Não Aquela é abelha Abelha do demônio A cigarra ela é esticada E barulhenta né Ô bicho chato Cadê Deus meu E o dono Dei parece com ele Tá bom O garu Aqui não Aqui Devia ter água Pelo que eu fiquei sabendo Aqui jaz uma fonte Aqui jaz uma fonte Então Por que não entrar numa fonte seca Estou molhando meus pés Na água imaginária Ah é Aqui o garu pode entrar Aquele entrava de golpe O garu podia entrar aqui Vamos trazer uma caixa d'água E encher isso aqui Oi gente O garu Obviamente está um pouco molhado Né garu E sujo E sujo Mas ele se divertiu Senão eu estaria com rabinha A banana E as patas sujas Oi gente Vamos embora Agora dele Bom Espera aí amor Vou encerrar com você Despede pessoal Saulo Fala galera Deixa o like aí É nóis Despede aí Samuel Fala Ele é tímido E está solteiro Vê gente Tem 16 anos Alguma mulher interessada Aqui de Belo Horizonte Especialmente Barreiro Tem que parar comigo Primeiro Tem que ser Mais velho Que Mais velho De 26 Pou Por que você não arrumou Uma quarentona De uma vez Para te sustentar Cara Se eu conseguir É isso aí mesmo Olha no campo florido E a Sarah é ciumenta Gente Vocês viram Se é com o irmão Imagina comigo É meu irmãozinho É meu irmãozinho Bom Olha aí guribão Juli Hermes Olha lá Tem um binte Olha lá Bora guribão Ih Está com medo da criança Vamos embora Bom galera Estamos deixando o Pátio da Láguas Espero que vocês tenham gostado Aí Sarah Está com a bunda suja Claro que está com a bunda suja Também devem estar Bom Estamos encerrando aqui Nos vemos nos próximos dias Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Caralho Que risco Vamos O dono da quitando Ele parece flip né Só mandou teu cabelo cor de rosa E está com cara de besta Mexendo na campanha Eu não vou filmar Porque não é É Luciana Para me filmar Não é porque Tá tchau Fui gente Beleza E está com cara de besta Transcrição e Legendas Pedro Negri